Flamengo e Fluminense jogaram no Maracanã, o estádio que parecia rinque de patinação no gelo. Olha que visual curioso do Maraca. Foi uma garoa bem levinha que deixou uma espécie de orvalho bem fininha em cima da grama. No segundo tempo, o aspecto europeu ficou mais forte, com uma neblina digna de Londres. Interessante, né? Mas o jogo mesmo, nada demais. Marcinho perdeu um gol para o Flamengo, Fernando Henrique fez defesas incríveis para o Fluminense. Ele era o único titular do time em campo, já que o Flamengo popou jogadores para o jogo da Libertadores no meio da semana. Viu o que fez isso? E o Fla-Flu estava com cara de 0 a 0. Mas aí veio o pênalti do Fernando Henrique no Juan. Aos 42 minutos do segundo tempo, Léo Moura fez o gol do clássico. Flamengo 1, Fluminense 0. O tricolor só tem um ponto conquistado em quatro partidas. E é o lanterno do campeonato.